Novo salário mínimo será de 724 reais a partir de 1º de janeiro. Valor deve movimentar a economia em cerca de 46 bilhões de reais. Mais de 3 mil ambulâncias do SAMU nas ruas dão assistência a 140 milhões de brasileiros. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Novas regras para cursos de formação de taxistas dão mais ênfase à direção defensiva e ao atendimento a idosos e pessoas com deficiência. E na reportagem especial de hoje sobre o Mais Médicos, você vai ver que além de levar profissionais para o interior e periferia das grandes cidades, o programa também prevê mais investimentos em infraestrutura, em unidades básicas de saúde e de pronto atendimento. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Natal, Réveillon, hora de viajar e de mais fiscalização nas rodovias. Há um ano a lei seca ficou mais rigorosa. O motorista que combinar álcool e direção pode pagar multa de quase 2 mil reais e ter o direito de dirigir suspenso por até um ano. Fim de ano é para muitas pessoas hora de viajar para passar as festas de Natal e Ano Novo com a família e amigos. E com o maior movimento nas estradas, aumenta também a fiscalização nas rodovias, principalmente em relação à embriagueza ao volante. Seu Geraldo fez o teste do bafômetro pela primeira vez e conta que aprova o reforço da Polícia Rodoviária Federal na fiscalização. Se houvesse com mais frequência esse acompanhamento da Polícia Rodoviária Federal, evitaria muitos acidentes. Seu Francisco também fez o teste de alcoolemia. Muita pessoa alcoolizada na pista tem que fazer mesmo, para a segurança de nós todos. Há um ano a lei seca ficou mais rigorosa. O motorista que se recusar a fazer o teste do bafômetro pode ser enquadrado na lei por meio de outras provas que comprovem embriaguez, como o depoimento de policiais e vídeos. A multa também ficou mais alta. Hoje, o motorista que combina álcool e direção paga multa de quase 2 mil reais. E após processo administrativo, tem o direito de dirigir suspenso por até um ano. As pessoas têm que entender que a conduta de dirigir após ter ingerido bebida alcoólica é crime. Crime. Tanto crime, da mesma forma como cometer um homicídio, como você roubar, furtar. Tudo é crime. E dirigir depois de ter ingerido bebida alcoólica é crime também. No período de festas e férias do ano passado, entre 16 de dezembro a 2 de fevereiro, mais de 3.500 motoristas embriagados foram autuados e impedidos de seguir viagem. Já 40 mil motoristas foram autuados por ultrapassagens proibidas. Outros, 128 mil por excesso de velocidade. Além disso, mais de 12 mil pessoas foram flagradas dirigindo sem carteira de habilitação. A gente tem uma estimativa que saindo nesse período de Natal, saindo do Distrito Federal, uma média de 30 mil veículos. E para o ano novo, a nossa estimativa é que esse movimento aumente ainda mais. Nós temos uma expectativa de 70 mil veículos saindo do Distrito Federal para passar o Réveillon Ano Novo em outras localidades. Já estão abertas as inscrições do curso Prevenção do Uso de Drogas para Conselheiros e Lideranças Comunitárias. Serão oferecidas 40 mil vagas para todo o país. A ideia é fortalecer a atuação para a prevenção do uso de crack, álcool e outras drogas. O curso promovido pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça é de graça. As inscrições podem ser feitas pela internet no endereço que aparece aí na sua tela. Para melhorar o serviço de táxi no país, foram estabelecidas novas regras para o curso de formação dos taxistas. O novo programa foca na direção defensiva e no atendimento de idosos e pessoas com deficiência. Nesta unidade do Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte no Distrito Federal, os alunos já estão tendo contato com os novos conteúdos. As novas regras estabelecem cursos obrigatórios para taxistas com carga horária mínima de 28 horas aula e conteúdo válido para todo o país. Antes, cada município estabelecia suas próprias normas. As aulas são essenciais para quem pretende renovar ou tirar a licença para dirigir táxi. Os cursos são divididos em quatro módulos. Relações Humanas, Direção Defensiva, Mecânica Básica e Primeiros Socorros. No item Relações Humanas, os taxistas têm aulas sobre postura, vestuário, trato com o passageiro, respeito à sinalização e como lidar com situações de estresse. Ainda neste módulo, eles aprendem a lidar com idosos e pessoas com deficiência. Na temática Direção Defensiva, os taxistas aprendem como evitar acidentes e a usar equipamentos obrigatórios. No curso de Primeiros Socorros, os alunos aprendem os cuidados que devem ter com as vítimas de acidente de trânsito. Os taxistas José Paulo e Erivaldo estão fazendo pela primeira vez o curso de atualização. Minha capacitação técnica, né? Como profissional de motorista, de táxi, primeiros socorros, manutenção preventiva, corretiva, educação no trânsito. Para a pessoa ter relação pessoal no trânsito, ser uma pessoa paciente no trânsito, nunca ignorar, sempre ser gentil. A pessoa deu a preferência, dá a preferência na boa, não ignora. Se você for querer descontar no acelerador do carro, você pode causar umas coisas que você vai levar para o resto da vida. Algumas pessoas até falam, não, eu já sei, Direção Defensiva eu já sei. Só que existe a diferença entre você saber e você praticar. Então o que a gente quer trazer para as pessoas é exatamente essa conscientização, a responsabilidade que ele está tendo com o nosso transporte. O conhecimento aprendido lá em sala de aula se transforma aqui nas ruas em melhor atendimento e mais segurança. Ganha o taxista que fideliza os clientes. E ganha também o passageiro, que se sente mais tranquilo durante o trajeto. A melhoria, qualquer que seja de ensino, da parte deles, técnico, é melhor para a gente. A gente se sente mais seguro, né? Sabendo que eles são realmente profissionais. O salário mínimo será de R$ 724,00 a partir de 1º de janeiro. O valor é 6,78% maior do que o atual e deve movimentar a economia em cerca de R$ 46 bilhões. O aumento do salário mínimo segue uma fórmula que combina a inflação do ano anterior e a variação dos últimos dois anos do PIB, que é uma medida do crescimento econômico do país. A partir de 1º de janeiro, o mínimo sobe 6,78% e vai ser de R$ 724,00 por mês. A gente tem que ser realista, né? Então, melhorar o salário mínimo. O salário mínimo foi instituído no Brasil há mais de 70 anos e é a base da renda de milhões de trabalhadores e aposentados. Segundo uma informação divulgada pelo governo, a Federação do Comércio de São Paulo estima que o aumento do mínimo vai colocar em circulação na economia brasileira R$ 46 bilhões no ano de 2014. O ponto positivo é que esse atual salário mínimo de R$ 724,00, ele representa, em relação ao salário mínimo de 12 anos atrás, um aumento em termos reais de quase 100%. Isso duplicou o poder de compra, essa imensa massa de trabalhadores que têm seus rendimentos referenciados no salário mínimo. É um impacto, um resultado social enorme. Você sabe de qual o número de emergência para acionar o SAMU? O 192, o Sistema de Atendimento de Urgências e Emergências, completa 10 anos no Brasil. Nesse período, o número de ambulâncias aumentou 10 vezes, passou de pouco mais de 300 para mais de 3 mil veículos. 140 milhões de brasileiros contam com o serviço em mais de 2.600 municípios. Confira na reportagem de Leonardo Meira. Uma verdadeira corrida contra o tempo. Cada segundo faz a diferença para salvar vidas. Mas, antes de a ambulância ir para as ruas, a ação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, começa em conversas por telefone. As ligações feitas para o SAMU são recebidas aqui na sala de regulação. As telefonistas fazem o primeiro contato com o paciente. Logo depois, a ligação é transferida para a equipe médica, que determina a gravidade e se o caso realmente precisa ser atendido pelo SAMU, uma verdadeira rede pela vida, pública e gratuita, que presta socorro em casos de emergência e urgência à população do país. Só em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, são mais de 6 mil ligações por mês. Deise faz parte da equipe responsável pelo primeiro contato com a população. Está aqui desde a implantação do SAMU na cidade. Rotina que já dura cinco anos e meio. É um serviço, muitas das vezes, triste, né? Que a gente lida com uma vida, né? Mas, por outro lado, é gratificante. Tem muitos casos gratificantes para a gente, com o nascimento de criança. Heróis que são acionados a todo momento. Pelo rádio, uma ambulância é escalada para atendimento. Quem está do outro lado da linha vai agora receber a ajuda do SAMU. Nós estamos agora dentro da ambulância para acompanhar esse atendimento da equipe do SAMU. Entre o horário em que a equipe foi acionada e eles saírem da base central do SAMU, foi um tempo de apenas 1 minuto e 15 segundos. Os profissionais chegam no local e constatam que uma idosa de 81 anos havia morrido. Foi a avó de Tiago. Ela estava em tratamento, aí eu vim aqui ver que ela estava, ela entrou em... Aí eu vi que ela estava na cama parada, né, meu? Aí eu pus a mão, mexido, aí eu vi que ela entrou em óbito mesmo, entendeu? Aí liguei para o SAMU, fiz liguei para vir fazer o BEL primeiro. Aí liguei para o SAMU, foi muito rápido. O sistema de atendimento completa 10 anos no Brasil. O médico Arthur Quioro trabalhou no Ministério da Saúde na época de criação do SAMU e atualmente é secretário de saúde em São Bernardo. Ele relata os desafios enfrentados para implementar o serviço. Conceber um desenho de SAMU que pudesse responder essa diferença, essa heterogeneidade do Brasil, talvez tenha sido a maior dificuldade e o maior êxito, né, ter olhado para essa realidade, para essas diferenças e implantado o SAMU etapa a etapa. A escuta médica, então, a gente tem um médico para te auxiliar a entender o que está acontecendo com você, como ele é importante em te dar o socorro, como ele também é importante em te ajudar a você ser direcionado para o local mais adequado para o seu atendimento. De 2003 a 2013, o número de ambulâncias aumentou 10 vezes. Passou de 309 para 3041. A cobertura do serviço deu um salto de 440%. Os recursos também aumentaram. Crescimento de 880%. Passaram de 90 milhões de reais por ano para mais de 884 milhões. Nossa equipe também foi ao pronto-socorro municipal de São Bernardo e conversou com a dona Graciette. Ela fraturou o fêmur durante uma queda e o filho acionou o SAMU. Minutos depois, o serviço já havia chegado à casa dela. Não demorou, me atenderam muito bem, tanto eu como a minha filha. E no caminho também, cuidado para não cair, se preocuparam bem com a gente. É por causa de relatos como esse que os profissionais de saúde dizem que o trabalho é mais do que o sustento. É uma verdadeira paixão. É muito gratificante, né? Quem trabalha no SAMU, não só o médico, porque aqui no SAMU a gente é uma equipe, a gente não trabalha sozinho. Quem trabalha no SAMU não quer mais sair. Além de levar profissionais para o interior e periferias das grandes cidades, o programa Mais Médicos também prevê mais investimentos e infraestrutura em unidades básicas de saúde e de pronto atendimento. Um exemplo é a cidade de Aparecida de Goiânia. É o que a gente vai ver agora na reportagem de Carla Wattier. Eu me sinto de casa, né? É humanizado, a gente tem contato com o médico, o médico tem contato com a gente, né? Estou satisfeito, estou satisfeito. Soraya, João Bosco e Vilmar são moradores de Aparecida de Goiânia, município localizado a cerca de 15 quilômetros da capital de Goiás, Goiânia, e a 230 de Brasília. O jeito é de interior, mas as demandas são de uma cidade grande. Como não há ainda um hospital municipal, a população de 500 mil habitantes procura ajuda na única UPA da cidade. A unidade de pronto atendimento, construída com recursos federais, recebe de 350 a 400 pacientes por dia. Ele chega, ele faz a ficha de atendimento nos nossos balcões lá, de atendimento, com os recepcionistas. Depois, essa ficha é encaminhada aqui para o setor de classificação de risco. Nós temos a parte de Conte Comigo que vai direcionar os consultores. Chegam aqui principalmente vítimas de acidentes, traumas e quedas e casos de infarto, diabetes e hipertensão. São as emergências, mas também é feito o atendimento do Saúde da Família. A UPA é equipada com aparelhos para fazer eletrocardiograma e radiografia. Tem laboratório, uma UTI e enfermaria para crianças e adultos. Na farmácia da UPA, a medicação é distribuída de graça para os pacientes. O vigilante Vilmar Lima veio buscar remédio para o filho. Além de a parecida de Goiânia, a UPA atende também a 24 municípios da Redondeza. Sempre quando eu venho aqui no atendimento procurando pediatria, eu sempre muito bem atendido. Não costuma demorar muito. Apenas quando eu venho procurar um clínico, que costuma demorar um pouquinho mais. O atendimento primário é feito nas unidades básicas de saúde. Curativo, vacina, consultas, trabalho de prevenção de doenças e reabilitação da saúde. Cada médico faz cerca de 430 atendimentos por mês. O tratamento aqui é humanizado e personalizado. Os pacientes gostam. A dona de casa, Soraya Souza, por exemplo, frequenta esta unidade de saúde há dois anos. Me conhece, tu conhece meu filho, que é especial. Chego na recepção ali, as meninas já chamam pelo nome. Até um dia desse eu cheguei na recepção e a Tânia falou assim, e o Orso hoje não vai consultar que é meu menino, né? Não, é só a mãe do Orso hoje. Você tem mais confiança, né? Você interage com o médico, com as atendentes, com as enfermeiras. Tudo isso facilita o dia a dia da gente, né? Quem precisa de consultar. A doutora Yolanda é uma das médicas da unidade. Ela tem formação em ginecologia e obstetrícia. E mesmo aposentada, resolveu participar do programa Mais Médicos do Governo Federal. Viu a chance de expandir a experiência de 40 anos de profissão. Um modo de atender totalmente diferente do que vinha sendo praticado. E sempre evolui mais para o lado do, chegando mais perto do paciente, mais perto das famílias. A meta é também investir em infraestrutura. O Governo Federal pretende até o final de 2014 destinar 15 bilhões de reais na construção e reforma de unidades de saúde e também na aquisição de equipamentos como este raio-x, que tem capacidade para fazer até 150 atendimentos por dia. A Aline tem 27 anos e acabou de se formar em medicina pela Universidade Federal de Tocantins. Com o programa Mais Médicos, quer aperfeiçoar todo o conhecimento em atenção básica que adquiriu em sala de aula e nos estágios. Na opinião da jovem doutora, infraestrutura é fundamental para um bom trabalho. Eu acho que o Brasil está no caminho certo de valorizar a atenção básica. A gente diminui custos, diminui internações hospitalares, diminui ocupação de leitos de UTI. Então acho que a gente pode investir bastante nessa área, investir nos profissionais dessa área também, infraestrutura, medicamentos. Só em Aparecida de Goiânia, o Governo Federal está investindo mais de 23 milhões de reais. Vão ser construídas mais duas UPAs e 10 unidades básicas de saúde. Outras 14 estão aguardando licitação. Além disso, os centros de saúde do município também estão sendo reformados. O programa Mais Médicos veio para somar esses investimentos com o provimento de médicos no saúde da família. A gente percebe que aumentou a satisfação da população e a gente começa agora também a monitorar indicadores de saúde para poder acompanhar o impacto de todos esses investimentos e mudanças na situação de saúde do município. O comerciante João Bosco já sente a diferença. Você já consulta aqui e já sai com o exame encaminhado. Tem 15 dias que eu fiz a primeira consulta e já estou com o exame na mão para mostrar para a médica agora. Mas está tudo ok, o exame está tudo... Espero que está tudo bom, né? E amanhã você vai conferir aqui no NBR Notícias, na quarta reportagem especial sobre o Mais Médicos, os investimentos do programa na cidade de São Bernardo do Campo, em São Paulo, como a chegada de profissionais de saúde e infraestrutura estão ajudando a melhorar a qualidade de vida da população do município. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E 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 a TV do Governo Federal. Obrigado.